Boa noite, paraquete, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde você estiver. Desejamos muita paz, tranquilidade e alegria. Você que está aqui pela primeira vez, é muito prazer e satisfação ter você conosco. Te convido para assinar nosso canal, clique no inscrever, do lado tem um sininho. Clica ali para você ser notificado das novidades que nós colocamos no ar. Subiu conteúdo novo para o YouTube, você é avisado rapidamente, tá? Aproveita, dá um joinha para dar uma força no canal e incentivar muito mais os vídeos. E tem dúvida, tem alguma pergunta, eu te convido a deixar a sua pergunta aí na seção de comentário que nós vamos te responder e você vai estar satisfeito. Importante, está triste ainda, amagurado? Talvez seja esse o motivo que te trouxe aqui pela primeira vez. Você está aí até sem comer, sem vontade de fazer mais nada? Faz uma consulta para buscar ajuda com nossos amigos espirituais. O número está na tela, 5532-991848102. É o nosso WhatsApp. A consulta pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito, pelo Mercado Pago e também pelo PicPay. Da fora do Brasil tem o Western Union, tem o Paypal, tem os sistemas de transferência internacional pelas companhias e agências, chon.com, as agências internacionais onde você estiver. E bora fazer uma boa consulta, porque nessa consulta você vai ajudar a ter rumo na sua vida para uma decisão, saber por que estão atrapalhando o seu relacionamento. A pessoa mata ele embora? Vai não. Se você quer ir embora, vai. Se você quer trazer e manter, vai ficar. Quer abrir seus caminhos para um bom negócio para o que você está fazendo? Vamos fazer um bom ritual, um equilíbrio espiritual. E acima de tudo, temos um ritual muito poderoso que muito pode te ajudar. Terapia de cristais para te dar um equilíbrio. Nessa terapia de cristais, nós atendemos você numa fração de hora, onde você estiver, com um atendimento genuinamente fantástico, que você vai conseguir entrar em equilíbrio, resolver sua situação e buscar, acima de tudo, sua paz interior, que é muito bom para você ter dias harmoniosos no seu trabalho, na sua família e com você mesmo, que é uma pessoa muito importante. É quem você olha no espelho, você. Vamos ao ritual de hoje, poderoso ritual. Poderosas almas desesperadas, almas aflidas. Você pode contar com elas para poder resolver determinadas coisas, principalmente coisas em que você tem que entrar na cabeça da pessoa e fazer ela se tocar, fazer ela ter uma mudança de postura, uma virada de pensamento e de cabeça e fazer aquilo que você quer. Ou muito mais do que isso, você sai o magoado, chorando aí, meio arrependido de tudo, arrependido você não tem que estar, não. Vamos levantar essa cabecinha, tá bom? Você tá triste, você foi humilhado ou humilhada. A pessoa pisou, não sei, tá pisando. Tá esfregando outras pessoas na tua cara, tá chegando pra você fofocas, ou muitas vezes fotos que você não quer ver estão chegando, gente dando notícias. Tudo isso pode ser alterado da melhor forma possível. Que tal você fazer essa imundície toda, esse mundo ou essa imunda que tá fazendo a sua vida virar um desastre? Essa pessoa, bora fazer ela vir desesperada, mas desesperada mesmo, não tem nem termo não. Vai ficar completamente alucinada, perder o sono, não almoçar, jantar nem tomar do café. Ficar com a cabeça totalmente descabeçada. Olha só, cabeça descabeçada, desorientada. E vir desesperada aí na porta da tua casa batendo. Bater totalmente sem orientação, sem saber porquê, mas querendo voltar. Querendo a paz interior e querendo, acima de tudo, mostrar que te ama. É uma coisa muito boa pra fazer. Muitos acham que é impossível. Quem faz e vê a coisa acontecer, é fantástico, tá legal? É muito bacana. Que essa desorientação, essa cabeça bagunçada e vem a pessoa atrás de você, tem preço ou não. É vingança, mas tranquilo você poder dizer exatamente como você quer e da maneira que você quer. A pessoa vai ficar fazendo carinho em você, vai te tratar muito bem e com o completo símbolo da fidelidade, harmonia e tranquilidade. Expulsando completamente chance de ter bagunça, porque nesse arrependimento a pessoa vai literalmente se promover, patrocinar aquilo que há de melhor nela, pra te satisfazer, te dar alegria e tranquilidade. É muita coisa louca? Pois é, casal uma desesperada é entrar na cabeça dela e fazer ela ficar ali na palma da sua mãe. E vir, vir mesmo, não tem bem tempo não. Vai ter que vir, vai vir, cheirando o chão, cheirando a sola do teu pé, pedindo perdão, arrependido e quer voltar. E vai voltar se você quiser, porque aí o negócio é contigo. Mas eu acredito que se você tá chorando, tá triste, é porque você quer que o seu relacionamento se reconstrua, se ir bem e bacana. Então vamos fazer um ritual que isso tudo pode acontecer. Você só precisa de uma coisa, um pedacinho de pão, tá? Um papel branco, pode ser um guardanapo, tá? No último caso você usa até um lenço branco. Mas você vai entender que isso é um ritual muito poderoso. Nesse papelzinho branco nós vamos escrever só a inicial do primeiro nome. Se a pessoa tem um nome, a primeira letra inicial você vai colocar no papel ali ou no pão e você vai escrever, tá? Vai precisar de uma vela branca e é um ritual pra fazer no poder e na vontade, na raça e na garra. É assim que funciona, é assim que vai ser. Você vai pegar o papelzinho branco, o papelzinho branco tá aqui. No meio do papelzinho você vai colocar a letra do nome do condenado a esse mundo, a essa imunda que tá fazendo você ficar desse jeito aí. É essa pessoa que tu quer, é essa pessoa que tu vai ter desesperada. Não tem essa de vem pensativa não, ela tem que vir desesperada. Papelzinho, ó, nomezinho, a letra do nome dela, tá? Só a primeira letra, o primeiro nome como você conhece, trata ela, você vai colocar aqui. Se é o apelido que você trata mais, coloca a letra do apelido. Se é o nome, é o nome. Você vai colocar depois um pedacinho de pão exatamente em cima, tá? Vai pegar essa vela aqui, você vai esfregar, antes de acender, você vai esfregar amassando a vela no papel. Segura com a mão esquerda e faz isso aqui, ó. Dá umas rodadinhas assim com a vela, bonitinho. Conforme você esfrega, você fala assim, quero casar uma desesperada, mexe na cabeça desse mundo. A palavra-chave é essa, não use outra palavra. Quero casar uma desesperada, mexe na cabeça desse mundo. O desce-munda. Aí você fala o nome todo da pessoa. Ó, alma desesperada, mexe na cabeça desse mundo, desse mundo e fala o nome. Após fazer isso aqui, se fizer um buraco no pão, não tem problema não, tá? Deixa o papelzinho ali no cantinho. Vamos acender a vela, tá? Acender as velas. Esse ritual tem que ser feito à noite, tá bom? À noite. Então faça no seu quarto, faça na cozinha. Pode fazer na cozinha tranquilamente, pode fazer no chão, no local lá. Você coloca isso aqui num cantinho, coloca a vela do lado, ajoelha, feche os seus olhos, né? Com o olho aberto não. Feche os seus olhos e diga o seguinte, com o olho bem fechado, diga. Almas desesperadas, entrego a ti esse sofrimento que eu passei. Eu quero essa pessoa desesperada na porta da minha casa, arrependida. É isso. Acabou. Feche os olhos, se concentra muito no que você disse. Fica um pouquinho mais com o olho fechado, lembrando. Lembra os instantes de raiva que tu passou. Canaliza essa energia. Porque essas almas vão absorver essa energia e o negócio vai pegar. Vai pegar, vai pegar, porque essa pessoa vai ficar louquinha quando o negócio começar a fluir aí, tá? Acabou a vela, tu vai pegar esse papelzinho aqui, muita atenção agora. Vai pegar esse papelzinho, você vai fazer duas dobras. A primeira dobra com o pão, não importa, fez essas duas dobras aqui. Tu vai levar, encontre uma igreja, seja de qual religião que for, na encruzilhada mais perto, tu vai deixar esse papelzinho ali e vai dizer o seguinte. Entrego as almas desesperadas pra trazer o imundo, ou a imunda, sempre falando isso. Entrego as almas desesperadas pra trazer esse imundo, fulano de tal, desesperado, na minha frente, chorando e pedindo pra voltar. Vira de costa, vai embora, ritual entregue, ritual feito, pancadaria espiritual. Vai comer porrada na cabeça da pessoa, vai ter surra espiritual. Ela vai ficar louca, alucinada e vai atrás de você. Ritual forte. Meu nome é Pai André Silva, quando precisa de fazer coisa forte, a gente faz. Tá bom? Quer uma coisa mais específica? Entre em contato conosco, o número que tá aí na tela, 5532-9918-48102. Esse é o nosso WhatsApp. Faça consulta pra fazer um trabalho que seja arrasto, puxada, amarração. Um simples ritual poderoso que seja para trazer a harmonia a você, abertura de caminhos e aquilo que é de melhor na sua vida, que é o sucesso. Desejo aonde você estiver o melhor de ti, para você e toda a felicidade. Axé. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal